Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Em um outro vídeo sobre meias medicinais compressivas, falando sobre objetivos, fatores de riscos, indicações de cada compressão e das contra-indicações. Se você ainda não assistiu, sugiro que você primeiramente assista o outro e depois volte para este. Bem, vamos para as meias comumente vendidas, que são prescritas pelo médico. São elas, panturrilha, meia coxa e meia calça. Porque é assim que o profissional irá solicitar. Por exemplo, o paciente necessita de um uso de uma meia panturrilha, que seria 3,4, com compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Ou seja, esse paciente possui uma lesão a nível do tornozelo e ou panturrilha. Desta forma, se faz necessário que esta meia vá até próximo ao joelho. Lembrando que a pressão maior é na região inferior e vai diminuindo ao longo. Isso favorece o retorno da circulação sanguínea. Depois, vem a meia coxa. Esse paciente, se faz necessário o uso desse modelo, por ter uma região lesada, possivelmente joelho e ou coxa. Ou até mesmo em toda a extensão do membro inferior. E, por fim, a meia calça, que vai até a cintura do paciente. Em cada caixa, vem um par de meias. Panturrilha, meia coxa, só não a meia calça. A meia calça, ela vem uma peça única para o paciente vesti-la. Agora vamos explicar como calçá-las. Primeiramente, devemos ter cuidado com as unhas, para não desfiá-las. Se preferir, pode utilizar luvas de procedimento. Tanto vai proteger a meia, como vai evitar de você quebrar suas unhas. Dentro de cada caixinha, vem essa sapatilha, que serve tanto para facilitar a passagem da meia pelo calcânio, pois é a parte mais difícil, essa região do tornozelo, como também serve para proteger a meia, pois tem pacientes que possuem a região do calcânio muito áspero, o que pode acelerar o desgaste da meia. Então, vamos, vamos a obra, certo? Vamos pegar a sapatilha, colocar aqui no pezinho da jovem, da moça, certo? A gente coloca aqui. Depois, pegamos aqui a meia. Sugiro que você dobre a meia até a região do calcanhar, certo? Vamos lá, peguei aqui o calcanhar, cheguei no calcanhar, viro a meia, e aí eu vou pegar apenas essa parte aqui para passar pela região do tornozelo, que é a parte mais difícil, onde eu estava comentando, certo? Então, vamos aqui, passar aqui pelo tornozelo, também isso acaba, mulher, pelo amor de Deus. Então, a gente cresce. Simples assim, tá vendo? Vamos ver, não é fácil. Então, passou aqui pelo tornozelo. Passou pelo tornozelo, agora é só puxar o resto da região. Depois disso, o que nos resta é regular as pressões, não deixar nenhuma partezinha dobrada, coloca logo aqui o calcanhar na região do calcanho, puxa aqui um pouco a meia, retira a sapatilha para que possa ser utilizada no outro pé, já que vem o palco, certo? Então, é isso. Não deixa nenhuma dobra, regula as pressões, não precisa também esticar ali demais para ela ficar totalmente esticada, não tem essa necessidade, certo? Então, só deixar normalmente, certo? Ela vai ficar logo abaixo do joelho, pegando a região da panturrilha. Para retirá-las, desce com a parte superior, desce com a parte superior até a região do calcanho, certo? Chegou aqui no calcanho, chegou aqui no calcanho, na região do tornozelo, você coloca aqui os seus dedos logo abaixo, logo depois dos maleus, aqui, certo? Você coloca o dedo aqui e puxa a beira e retira. Ok? Olha, é só o que nós escutamos dos pacientes. Ai, está muito trabalho para calçar. Ai, não sei o que mais lá. Ai, não sei o que. Você tem que usar as meias. Você tem que encarar a meia como se fosse um medicamento. Existem medicamentos que você tem que tomar todos os dias? Pois é, do mesmo jeito. Você tem que colocar as meias todos os dias. Então, é isso. Procure utilizar as meias periodicamente. Acordou? Coloca logo as meias, certo? Tomou banho? Coloca logo as meias. Porque senão, se você deixar para mais tarde, pode ser que a sua perna vai estar inchada, é demasiada, e aí o sacrifício vai ser maior para poder colocá-las. Se você não consegue colocá-las sozinho, peça ajuda de alguém da sua casa. Só não deixe de usá-las, para que o seu caso não venha a se agravar. Lembrando, pessoal, que essas pressões, elas são fidedignas somente durante seis meses. Após esses seis meses, essa pressão, que é de 20 a 30, 30 a 40, ela já não será mais essas que você comprou no início. Ok? Então, depois dos seis meses, se faz necessário você comprar uma nova meia. Espero que a gente possa ajudar com esse vídeo. Obrigado pela paciência. Dê a sua curtida. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe conhecimentos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Obrigado.